Seguinte, nos próximos minutos eu vou te mostrar o cavaquinho de Luthier mais procurado, mais cobiçado do Brasil e do mundo. E atenção, porque ele é edição limitada, mas eu vou te mostrar todos os detalhes e te falar como que você vai conseguir comprar o seu, como que você vai conseguir garantir o seu cavaquinho de qualidade. É muita qualidade, eu vou te mostrar esse cavaquinho detalhe por detalhe, vou te mostrar a sonoridade, fazer o review completo. E no final ainda vou te dar três dicas que nenhum Luthier fala. Então assista esse vídeo até o final para você pegar todas essas informações e aprender como é que compra um cavaquinho de qualidade. Fala meus amigos, Ferreiro Luthier com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo. E é isso mesmo, vou fazer o review completo do cavaquinho mais procurado, mais cobiçado do Brasil. É o Cedro modelo BBB para você que não conhece. Vou te apresentar, te explicar tudo certinho, toda a configuração, sonoridade no final, aquelas três dicas tops que eu falei para você no início do vídeo, beleza? Mas antes, desce aqui embaixo e se inscreva no canal, aciona o sino das notificações e deixa o seu like. Toda semana a gente posta vídeos aqui com conteúdo de qualidade para você comprar o melhor cavaquinho para você. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários. Me siga lá no Instagram, arroba Ferreira Luthier oficial. Para você que quer conhecer mais do nosso trabalho, ver a nossa tabela de preço, nós somos especialistas em fabricar cavaquinhos com a sonoridade encorpada, cordas baixinhas e a afinação perfeita. Não à toa, os maiores youtubers de cavaquinhos usam os nossos instrumentos. Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, além do link do nosso site www.ferreiroluthier.com.br para você ver toda a nossa tabela de preço atualizada. Se ficar alguma dúvida, manda para a gente no WhatsApp, está aqui embaixo também, na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora para o conteúdo que é o que interessa. Vou fazer o review completo, mas já quero falar, esse modelo aqui é edição limitada, não é sempre que está disponível. Então fica ligado o vídeo inteiro para você pegar todos os detalhes, vou te mostrar todos os detalhes, vou te mostrar a sonoridade também, vou te falar também como é que faz para você garantir o seu. Edição limitada. Cedro modelo BBB, esse modelo, atenção, Cedro BBB, esse modelo é Ferreira Luthier. Você ouviu falar de Cedro BBB em outro lugar? A criação é Ferreira Luthier. Somente aqui você encontra esse modelo, tá? Tá aqui, Cedro modelo BBB. Primeiro, o que é isso? Cedro. Cedro é a madeira do cavaquinho, está vendo? Madeira de Cedro, todo maciço. O instrumento é todo maciço. Vou te explicar o porquê BBB. Bom, bonito e barato. Olha só. Bom, bonito e barato. Eu vou te mostrar todas essas informações durante o vídeo, tá? Por que é barato? Porque a gente reduziu alguns detalhes, está vendo? Tem uns detalhes em volta da caixa aqui, todo maciço. Isso aqui é madeira, isso aqui não é plástico. Tá vendo? É embuia, madeira de Cedro. No fundo, lateral e no tampo. Embuia, no cavalete. Embuia, na escala, na mão. As tarraxas, ó. Top, pino grosso. O braço em Cedro. Tá vendo? Braço em Cedro. Todo maciço. Rastilho. E a pestana em osso. Isso ajuda demais na sonoridade, na definição da sonoridade. Esse rastilho está pensando em osso. E também na durabilidade. O osso é extremamente importante. As cordas baixinhas. Temos técnicas exclusivas que fazem com que as cordas fiquem baixinhas, confortável pra você tocar e montar os acordes. Agora, por que, BBB? Bom, bonito e barato. A ideia desse instrumento aqui é reduzir o máximo o custo possível para o valor final. Pra você comprar, para os nossos clientes adquirir, ficar mais em conta. Então a gente consegue reduzir todos os custos, também em relação aos detalhes, pro valor final ficar mais em conta e você ter um instrumento de qualidade. Instrumento esteticamente muito bonito, com a sonoridade encorpada, cordas baixinhas, confortável, pra você tocar, você ser agradado no que você está adquirindo. Eu falei que a edição é ilimitada e realmente não é sempre que ele está disponível, porque ele vende demais, demais. E a gente consegue fazer ele quando a gente consegue um desconto com os nossos fornecedores, fornecedores de material, de madeira. Então a gente consegue baratear. Não é sempre, são poucas unidades. Então pra você adquirir esse modelo, você tem que ficar de olho aqui no YouTube, tem que ficar de olho lá no nosso Instagram. Então corre lá pro Instagram, arrobaferreiroloutieroficial. Mas enquanto eu estou falando aqui, está passando algumas fotos aí também bem detalhadas. O fundo dele todo em cedro, lateral em cedro, maciço, ele é todo maciço. Tampo em cedro, rosa também, escalecavalete em buia, como eu falei, a mão em buia e o braço em cedro. Beleza? As cordas sempre baixinhas, sonoridade, a gente trabalha na sonoridade pra extrair o timbre que você quiser. Se você gosta de mais grave, com brilho nos agudos, a gente trabalha pra extrair esse timbre. Se você gosta de um grave bem encorpadão, a gente trabalha sempre pra extrair esse timbre que você quiser. Por isso que se chama Cedro Modelo BBB, bom, bonito e barato. Você ainda pode escolher a largura aqui, ó, do braço na pestana, de acordo com o tamanho da sua mão. O que fica melhor pra você, a gente faz o seu cavaquinho totalmente exclusivo, beleza? Então por isso que não é sempre que está disponível. A gente consegue liberar algumas 10, 15 unidades pra venda. Então pra você garantir o seu, você tem que ir lá no meu Instagram ou chamar a gente no WhatsApp. O Cedro BBB tá disponível? Chama aí, tá? Se não tiver disponível, a gente vai te avisar. A gente vai avisar também lá no Instagram, avisar aqui no canal do YouTube, quando esse modelo estiver disponível. Agora que você entendeu todos os detalhes do Cedro BBB, exclusivo Ferreira Luthier. Toma cuidado, no final tem as três dicas que eu falei pra você, beleza? Cedro BBB todo maciço, sonoridade totalmente encorpada, com brilhos agudos e isso pode ser trabalhado durante a produção. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, não vou entrar a fundo disso, tá? Lembra, sonoridade a gente trabalha pra extrair o timbre que você quiser na produção do instrumento, beleza? Vou te mostrar a sonoridade desse aqui. Cedro modelo BBB, ó. Tem outros aqui que a gente tá terminando uma remessa agora. Tem aqui também. Aqui em cima tem pendurada. Aqui também que você não tá vendo. Tá lotado. Tem mais de 30 Cedro modelo BBB sendo enviados nesse momento aqui, sendo finalizados e vão ser enviados nos próximos dias. Vou te mostrar a sonoridade desse aqui, ó. Lembrando que eu não sou músico profissional, na mão de quem toca esse instrumento vai saber extrair o máximo da sonoridade que ele proporciona. Vamos lá. Timbre bem encorpado, sem perder os brilhos, ó. Lógico que eu tô fazendo aqui, não chega nem perto que um Rodrigo de Lara toca, um Léo Soares, um Vitor Casoy, um Renan do Cavaco toca, todos esses youtubers aí que usam e já usaram os nossos instrumentos, tá? Cedro modelo BBB. Agora eu vou te dar as três dicas que eu falei sobre comprar cavaquinho de qualidade. Você que tá comprando, tá querendo comprar o seu cavaquinho de qualidade, você precisa procurar três coisas nesse instrumento. Primeira coisa, você precisa comprar um instrumento maciço, você vai investir em um instrumento, principalmente em luthier. Não caia nessa de ir atrás de um luthier e comprar um instrumento laminado, instrumento compensado. Já que tá investindo em um luthier pra fazer o seu instrumento, madeira maciça, tá? Corra de instrumento laminado já que você vai investir em um luthier. Primeira dica é essa, tá? Não, cara, é dica, dica de um luthier que trabalha há mais de 10 anos e que mais vende cavaquinhos no Brasil e no mundo. Pode ter certeza disso, tá? Não compra, não compre instrumento laminado de luthier. Sugestão minha, opinião minha. Se você concorda ou não, já é outra questão. É uma dica que eu, como profissional, tô te dando, beleza? Segunda dica, se certifica da sonoridade, porque tem como sim trabalhar na produção de qualquer madeira, de qualquer modelo, pra extrair o timbre que você quiser. Tá comprando um instrumento de luthier, você tem que escolher a sonoridade que te agrada. Fala com ele, ó, quero a sonoridade encorpada. Ferreira luthier falou que tem como fazer, então eu quero que você faça no meu. É assim que funciona. Você tem essas duas questões aí. Primeiro, instrumento maciço, extremamente importante, tanto pra sonoridade. Segundo, a questão da sonoridade em si. Você pode escolher, eu gosto de mais grave, luthier vai trabalhar pra extrair o mais grave. Eu não gosto de tanto grave, eu quero um time mais equilibrado. Tem como trabalhar na produção do instrumento. Se o luthier não sabe fazer, já, aí fica a seu critério, né? Vamos lá, terceira dica, importantíssima. A afinação do instrumento, tá? A afinação do instrumento é extremamente importante. A escala tem que ser gabaritada. Nós temos uma máquina aqui que faz os cortes do slot. Não é feito na mão isso aqui. Porque isso aqui é onde tá a afinação perfeita do instrumento, junto com a colagem de cavalete. Tá, então os trastes aqui. A escala tem que tá toda certinha, tudo no padrão. Colagem de cavalete tem que tá milimetricamente certinha, num lugar correto pra dar a afinação. Vou te dar uma dica bônus. A dica bônus é o seguinte, já te dei três dicas, vou te dar mais uma. A quarta dica é as cordas baixinhas. Se você tá investindo em um instrumento de luthier, as cordas tem que ser baixinhas e não basta serem baixas. Tem que ser macias pra tocar aqui nas primeiras casas, tá? Por que que eu tô falando isso? Às vezes pode acontecer de um instrumento tá com as cordas baixas, porém pesado, duro pra tocar. E aí o problema tá aqui também na frente. Então tem que ser baixinhas, confortável pra tocar. E tecla de piano mesmo, tá? Nós temos técnicas exclusivas pra extrair tudo isso que eu te falei. Primeiro, a madeira é maciça, nós temos técnicas pra fazer na fabricação, na produção, extrair o timbre que o cliente desejar. Timbre final, independentemente da madeira. Afinação, gabaritada, tudo perfeito. E também técnica exclusiva pras cordas ficarem baixinhas e confortável pra tocar, beleza? Review completo do Cedro Model BBB, não é sempre que tá disponível. Então fica ligado aqui no YouTube, fica ligado lá no Instagram. A gente sempre divulga lá no Instagram e aqui no YouTube. No WhatsApp, lá no nosso site. Tabela de preço atualizada tá aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Se ficou alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários. Me siga lá no Instagram, é muito importante pra você sempre se manter atualizado. Quase todos os dias eu respondo, mostro lá a nossa produção, lá nos stories. Então é muito importante você participar lá também do nosso Instagram, arrobaferreirolutinhooficial, tá tudo aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, falou, valeu e fui. Tchau, tchau.